um pouco rancinha né para de falar né aí o pessoal é um dos jogos mais emocionantes de se ver as viradas que acontecem não é de ordem exclusivamente individual as jogadas individuais sensacionais existem tá E aí então vamos lá eu tô falando merda né então meu amigo Dota 2 é um dos jogos mais espetaculares de se ver quem entende você e uma meia dúzia adianta não adianta eu entendo eu não entendo a maioria dos burros aqui o chat é burro para caralho entende entende quem vai assistir aqui ninguém né então você fica com seu jogo bom para caralho que só você entende não é futebol nós entende CS nós entende você vai assistir golfe pô deve ter umas tacada boa para caralho você entende eu não entendo vocês entendem eu não entendo deve ter um monte de esporte que é bom para caralho de assistir mas eu não entendo o chat não entende você tem que respeitar quem é burro para caralho que nós não é ah mas lá na pô lá na Suécia os cara gosta de de cricket eu não entendo que bom que os cara lá ah mas lá na Europa os cara gosta de Dota pô mas que bom para os cara lá do Dota da Europa aqui nós gosta de CS e nós gosta de futebol não é que a coisa fácil de entender não é simples cara né e eu que eu sou burro né é brincadeira bicho ninguém nem entende Dota cara ninguém nem entende velho mas nós não entende a língua que nós fala cara você bota lá eu fui assistir o pique-bão já não entendi cara eu já morri no pique-bão do jogo cara eu botei lá Brasil vai jogar nos pique-bão já falei não tô entendendo nada tá bom eu tenho nada mudei porra e eu valei porra